Música Já de volta com o último bloco do nosso Manhã da Piedade desta sexta-feira está na hora de refletirmos com o nosso arcebispo metropolitano Dom Valmoro Oliveira de Azevedo sobre o Evangelho de hoje, o Evangelho do dia teremos também a consagração da nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade vamos acompanhar Música Amado irmão, amada irmã, saúde e paz Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze não estava com eles quando Jesus veio os outros discípulos contaram-lhe depois, vimos o Senhor mas Tomé disse-lhes, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei meu irmão, minha irmã, celebramos hoje a festa do apóstolo São Tomé aquele que duvidou duvidou do Senhor por isso não tinha a força necessária que vinha dele mesmo porque a força maior que vem para o nosso coração então vem de colocarmos a nossa confiança inteiramente, incondicionalmente em nosso Deus Tomé deixou falar mais alto a soberba a soberba que toma conta do coração humano e nos faz distanciar de Deus e incapazes de viver a força do amor oito dias depois os discípulos estavam reunidos em casa e aí Tomé estava com eles mostrando a importância da comunidade de fé ninguém pode ser autenticamente discípulo apenas por sua própria conta, nem por si a comunidade de fé é indispensável é nela que o Senhor se manifesta como o Senhor oito dias depois se põe no meio deles e diz a paz esteja convosco e se dirige a Tomé põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos estende a tua mão e olhe ao meu lado e não seja de incrédulo mais fiel nasceu do coração de Tomé a verdade que ele confessou ele confessou aquilo que tomou conta da soberba quando ele disse se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos se eu não puser a mão no seu lado não acreditarei Eusébio Galicano, um monge numa homilia diz ó ignorância útil que ensinou os ignorantes e instruiu os incrédulos ó incredulidade proveitosa que contribuiu para a fé de todos os séculos quando Tomé diz se eu não vir a marca dos pregos em sua mão mostra o risco da nossa soberba esta é a linguagem de um homem que questiona mas não recusa acreditar ao dizer isto quer ser ensinado deseja ter a certeza e no lugar da soberba ele quer colocar de fato a confiança a nossa condição humana nos leva a soberba mas ao mesmo tempo nos faz desejar uma confiança incondicional dando prova de moderação em sua resposta cheia de bondade Deus em Cristo a verdade não pretende estimular em seu apóstolo o defeito da dúvida mas a boa disposição para a solicitude de fato visto que naquele momento se impõe a novidade de um tão grande mistério é justo que não tenha sido rejeitada a insistência de uma minuciosa investigação além do mais meu irmão, minha irmã o mundo inteiro tira proveito das palavras do apóstolo Tomé o questionamento de um só esclarece a humanidade inteira por isso Jesus lhe mostrou as mãos e o lado e ao mostrar a ele as mãos e o lado o Senhor mostrava-lhes o caminho da fé supliquemos a Deus a graça desta confiança profunda no amor de nosso Deus Senhora da piedade Mãe Virgem do Cristo Deus Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que tendo recorrido à vossa proteção implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro tenha sido por vós desamparado animado com igual confiança vós recorro ó Virgem das Virgens e gemendo sob o peso dos meus pecados me prostro a vossos pés não desprezeis as minhas súplicas ó Mãe do Verbo Encarnado mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço Amém Feliz Padroeira de um povo a lutar a gente mineira te quer exaltar não só lá na terra tu és esplendor de toda esta terra também és fulgor Amado irmão, amada irmã com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais a Senhora da Piedade que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra a magnífica arquitetura divina a bênção de Deus amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família proteja sua casa sustente sua vida fecunde o caminho missionário de nossa igreja nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre Amém Depois dessa reflexão tão bacana de hoje do nosso arcebispo o Manhã da Piedade chega ao fim Muito obrigada pela sua companhia nesta manhã de sexta-feira e reforço aquilo que eu sempre falo aqui no nosso programa você pode acompanhar tudo sobre o Manhã da Piedade também por meio das nossas redes sociais tem o nosso Instagram que é arroba Manhã da Piedade e você pode rever todos os nossos programas desde o início desde que começou o Manhã da Piedade lá no nosso canal no Youtube youtube.com barra Manhã da Piedade uma dica é você se inscrever lá no nosso canal e aí você vai ser avisado toda vez que um conteúdo novo for adicionado por lá tá bom? Compartilhe aí então as nossas redes sociais todas as dicas que você assistiu aqui no nosso programa com seus amigos e também familiares ah e se você tem dúvidas também sobre algum tema que nós debatemos aqui se você quer sugerir algum assunto para discutirmos quer mandar elogio crítica fique à vontade o nosso número é o 996527324 o código diário é o 31 este número também é do nosso grupo de WhatsApp então você pode mandar uma mensagem e alguém da nossa equipe já vai adicionar você aí a esta família ao grupo da família Manhã da Piedade muito obrigada mais uma vez pela sua companhia fiquem todos com Deus um perfeito fim de semana lembrando que nós estaremos de volta ao vivo na segunda-feira às 10 aqui na TV Horizonte e eu te espero viu? então fiquem com Deus mais uma vez e até segunda tchau tchau da graça divina singela morada vem nessa hora com o manto santo enxugar o pranto de nossa jornada como em Belém depois no Calvário poste um sacrário de paz tchau